O reino de Deus não pertence aos famosos que são valorizados pelos homens, os que vivem de aplausos, bajulação, de honra mudando, de sucesso educativo, de quem tem muito papel social, de quem veste a máscara de simpatia e do bom mocinho. O reino de Deus pertence àqueles que são como criancinhas, que lutam com simplicidade, que ainda não desempenham nada, que o façam sofrer por coisas inúteis, que não têm a visão desmedida do lucro desordenado, que são como os pobres envolvidos apenas com o dia a dia de sua existência. O reino de Deus pertence àqueles que se colocam sem medo da disposição da vontade de Deus, que são abertos ao Espírito de Deus e esperam somente do Senhor a sua recompensa. Jesus não quer ser protegido por A ou B, não ser alcançado pela fé e pelo amor, pela simplicidade, honestidade e disponibilidade. Para Ele é abusivo de qualquer espécie de abeco ao fato de Ele ser mestre, pois para Ele o importante é que todos adiram à sua pessoa, aderir a Ele de todo o coração, com todas as suas suas, com toda a alma, deixando-se conduzir por seu espírito. Quem ainda não encontrou em Cristo o sentido de sua existência, a verdade de sua vida é sinal de que ainda continua na lógica do mundo, na mentalidade dos que mandam. Jesus abençoou quem dEle se aproxima de coração sincero e simplicidade de alma. Glória a vós, Senhor! agora. Glória a vós. Digamos!